E aí pessoal, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Desta vez eu vou estar trazendo lista de 5 melhores jogos de futebol para Android, beleza? E antes de falar o nome dos jogos, eu já vou anunciando que dia 6 de junho de 2017 vai estar lançando o Farm Simulator 2018 para Android, beleza? Todas as informações já tem aqui no canal e no dia do lançamento terá vídeo aqui no canal também, beleza? Então vamos começar com a lista, com o número 1, beleza? O número 1 vem com o Top Eleven Futebol Menager. Aqui você vai se unir a mais de 150 milhões de jogadores para se tornar o melhor treinador de futebol. Com a emoção imbatível do Top Eleven, o objetivo é você dirigir o seu próprio time, criar sua própria estratégia para não ser derrotado. E ganha os campeonatos que estão disponíveis no game, beleza? Então vamos para o número 2. PES 2017 Pro Evolution Soccer. Com os movimentos naturais dos jogadores, a experiência do PES é enorme e a realidade com os passos precisos a táticas aprofundadas que dão a experiências verdadeiras desse esporte incrível no celular. Número 3, FIFA Mobile Futebol. Mergulhe no esporte com o mais popular do mundo. Com 30 ligas, 650 times e 17 mil jogadores reais, é uma experiência de futebol com autêntica que você não vai querer largar com todos os jogadores favoritos que você tem aí em sua cabeça, né? Que nem o pessoal gosta de Cristiano, Neymar, Messi e tudo mais, né? E contanto sendo defensores e artilheiro, mergulhe no esporte mais popular do mundo, beleza? Com o número 4. Drenha Liga em Soccer 2017. Ele chegou melhor do que nunca e a sua vez de se montar o seu próprio time, né? Para se tornar o time maior do planeta. Bem, nesse jogo você monta o seu próprio estádio, certo? E assim você pode enfrentar aí os desafios da Liga, Copa e tudo mais. A novidade desse jogo, que foi recente posta, né? Desse ano, é que a jogabilidade é incrível com a tática inteligente IA. O jogo, ele se destaca como muito viciante entre os jogadores. Número 5. Score Arrow. Marque gols, simples de jogar, difícil de se dominar. Personalize o seu herói e até a um status de lenda. Bem, isto e muito mais nesse grande jogo, aonde que você aí controla o seu personagem, beleza? Então, pessoal, essa foi a lista dos 5 maiores jogos de futebol de 2017, beleza? O próximo vídeo, a meta desse aqui é menor do que os outros que eu estou fazendo. São de 30 likes, beleza? Se você é novo no canal, se inscreva, conteúdos de simulação e entre outros, tem demais aqui no meu canal, beleza? E eu peço para você dar uma passada nos dois últimos vídeos postados aqui no canal. Fiz um jogo de falando 5 jogos de tratores e 5 jogos de caminhões. Todos eles estão aí no canal. Basta você ir na aba vídeos e conferir lá e deixar o seu like também, beleza? Um grande abraço a todos e fui!